Anteriormente em Carnitrix, nesse universo o Ben encontrou o Omnitrix, mas diferente do normal, esse Omnitrix foi feito totalmente para o mal, e infelizmente ele acabou atacando sua prima Gwen e seu vô Max. Porém o universo tem uma luz de esperança, chamada Crazy 1007, que foi convocado pelo Professor Paradoxico para conseguir salvar o universo e ajudar Ben Tennyson, até que Kevin Onze e Vilgax decidiram aparecer, e com muito esforço e dedicação, Crazy conseguiu derrotá-los. Porém não acaba por aí. E aí Vilgax, conseguiu encontrar o novo portador do Omnitrix? Como é que foi? Eu encontrei o novo portador do Omnitrix, ele não é tão poderoso e habilidoso quanto o Tennyson, mas seu Omnitrix é muito forte, e se a gente não acabar com esse menino, ele pode se tornar um grande problema, mas o garoto tem potencial. É Vilgax, eu te avisei, a sorte não está andando do nosso lado, mas você é o Vilgax, o conquistador de 10 mundos, você não tem algum plano para a gente conseguir derrotar esse maldito infeliz que tem o Omnitrix e conquistar o mundo? Eu sou o Vilgax, e vai claro que eu tenho um plano, mas para esse plano funcionar, a gente tem que conseguir juntar o Tennyson e o Crazy no mesmo local, pois se o Tennyson descontrolar, o Crazy vai ter que rodar contra 3 pessoas ao mesmo tempo, e eu acho que ele não será capaz de conseguir derrotar nós dois, mais o poder do Omnitrix. Esse é o Vilgax, por isso que conquistou 10 mundos, bom, saiba que eu irei te ajudar, até porque eu quero acabar com aquele que me colocou no munificador, ele me tornou um monstro. Bom garoto, então se apresse, pois o desafio final vai começar. Ai ai, nada melhor do que depois de um longo dia, eu tomar um senhor sorvete. Ai cara, até na minha folga tem aneis por aí. Bom, tá na hora de virar herói. Ai, eu já tô vendo ele ali, vixe, ele tá atacando o civil. Ah, esse é um ótimo trabalho para o Enormossauro. Vem cá, por que você não pega alguém do seu tamanho? Ou alguém maior do que você? Bom, bom que eu tava querendo lutar, né, faz muito tempo que eu não vou pra uma luta. E ele é até que forte, hein. Tá, mas nada que o Enormossauro Supremo não possa derrotar. Vem, monstro. Toma. Não, calma aí, calma aí. Ai, por que esses não me atacam? Beleza, tá. Consegui chamar a atenção de todos pra mim, e agora eu tenho que derrotar o chefe deles, que no caso é esse grandão. Perfeito. O Enormossauro Supremo é muito forte, cara. Ele nem consegue me machucar. Levanta aí, grandalhão. Vamos pro segundo round, ou pro terceiro. Não sei quantas vezes eu já te derrubei. E toma. Beleza. E derrotado. É, a hora do herói nunca falha, né? Oxi, professor paradoxo. O que você quer comigo? 3.007, desculpa te atrapalhar no seu dia de folga, né, mas o portador do Omnitrix nunca tem folga. Você deveria saber disso. Ai, cara, da última vez que você me chamou, você me tirou da minha casa, fez eu virar o portador do Omnitrix, e agora eu não tenho mais um dia de paz, cara. O que você quer comigo dessa vez? Então, Crazy. Coisas boas não estão por vindo. E por isso que eu vou ter que fazer uma ajuda multiversal. Vilgax se aliou com o Kevin 11. E ele está com um plano de atacar o Ben 10 com o Omnitrix. E juntando Ben 10, Omnitrix, Vilgax e Kevin 11, a Terra não vai ter um futuro bonito. Não só a Terra, mas como o universo será destruído. E é por isso que eu preciso da sua ajuda, Crazy. Tá, mas o que eu tenho que fazer, Professor Paradoxo? Pô, eu só tenho faz um mês o Omnitrix, tudo bem que já evoluiu duas vezes, mas, cara, já foi muito difícil lutar contra um deles. Imagina os três juntos. E é por isso que eu vou pedir a ajuda de Azimuth. Se você conversar com o Azimuth, com certeza ele vai me ouvir, pois eu sou a única voz de todo o universo que o Azimuth escuta. E pra você vencer essa guerra, tem apenas uma forma. E é uma maneira que o Azimuth não gosta nem o pouco. Mas fala pra ele sobre o Bi-Omnitrix. O Omnitrix que é capaz de salvar o universo inteiro. O símbolo da paz universal. E isso é algo que o Tennyson consegue só depois dos seus 30 anos. Como o mundo está passando por uma catástrofe, chegou a hora de colocar o plano Bi-O em ação. Beleza, então, Professor Paradoxo. O que o Tom quer dizer é que é só eu falar com o Azimuth? É isso? Ué, ele sumiu? Cara, por que ele sempre faz isso? Ai, cara. Mas pelo que eu tô vendo, as coisas não estão ficando boas. Então, Azimuth, o Professor Paradoxo falou pra mim que o Vilgax se uniu com o Kevin Onze. E eles estão com o plano de fazer uma emboscada pro Ben 10. Porque como o Ben 10 está com o Carnitrix, ele não vai conseguir se defender. E os três vai virar uma ameaça. E eu sou a única esperança. Só que o Professor Paradoxo falou que chegou a hora de colocar o plano Bi-Ominitrix em ação. É, Crazy. Esse era meu medo. Vilgax, querendo ou não, é uma pessoa inteligente. Se juntando com o Kevin, então, o seu poder vai ser um poder muito difícil de se lidar. Agora, as três ameaças universais estão juntos. Carnitrix, Vilgax e Kevin. Eu não sou nem um pouco a favor do poder do Bi-Ominitrix. Até porque ele não é o Omnitrix puro. Ele é o Omnitrix faz batalha. E o Omnitrix foi feito para trazer a paz mundial. Ele é um símbolo da paz e vai preservar todas as espécies e não uma arma. Mas não temos outra escolha. Me dê esse Omnitrix. Tá aí. Bom, chegou a hora de eu fazer a tecnologia mais forte de todos os universos e multiversos. Tá, Azimuth, onde você tá indo? Fica aí, pirralho. Ah, que que é isso, Azimuth? O que você tá fazendo, cara? Vai explodir tudo isso. Ah, o Omnitrix, confie em mim. Ai, cara. Está pronto. Tome. Uou, quer dizer então que esse é o Bi-Ominitrix? Tá, mas como funciona esse daqui, Azimuth? O Bi-Ominitrix é um Omnitrix que pode fazer fusões de alienígenas. Por isso que torna um alien impuro. Mas caso você queira usar apenas um alien normal, você pode se transformar num alien 100% puro. No auge, no ápice de sua espécie. Mas nessa batalha, eu recomendo você usar fusões e ver qual se encaixa melhor. Ai, cara. Beleza, Azimuth. Então eu acho que eu estou preparado. Ok, véi. Me encurralamos o Tênis. Agora é só a hora de acabar com ele. Fiquem longe de mim. Fiquem longe de mim. Se afastem. Se afastem. Tá, eu acho que eles estão lutando logo ali na frente. Eu preciso acabar com essa guerra. Ah, eu já estou vendo ali o Ben. Eu já estou vendo o Ben. Vilgax também? Tá. É bom me transformar antes. Bom, o Azimuth falou que tem fusões. Ah, estou começando a gostar. Cosmosauro. Tá, eu acho que esse daqui vai ser o suficiente pra eu conseguir acabar. Tá, eu vou deixar o Ben lutando contra o Vilgax. E eu vou lutar contra o Kevin. Até porque se for dois contra um, não vai ser nada sábio. Beleza, Ben. Eu estou confiando em você, cara. Nossa, Kevin, eu já acabei com você uma vez. Então acabar contigo duas vezes não vai ser trabalho algum. Ainda mais agora que eu tenho o Biomini Tricks. O Omini Tricks das fusões, cara. É, Kevin, Kevin. Desculpa te informar, mas você não dá dano nenhum em mim. Ah, Quaze, insolente. Você não para de evoluir e ficar mais forte. Lembra muito o pirralho do Tennyson. É, cara. Desculpa, mano. Ficar cada vez mais forte, mas eu vou acabar com você. E com a força do Cosmosauro vai ser mais do que o suficiente. Toma, toma. É, Kevinzão. Eu acho que eu vou ter que te mandar de volta pro Nunificador, meu rei. Pra você parar de fazer maldades. Toma. Boa, derrotei o Kevin. Tá, Ben, já estou indo te ajudar. Paternomossauro. Vamos. Beleza. Ai. Calma, Ben. Não me ataca, não. Eu só quero te ajudar, cara. Ai, é verdade. O Ben não controla o Carnetrix. Beleza. É bom comer um pouco. Tá. Eu tenho que acabar primeiro com o Vilgax, cara. E depois eu tento tirar esse relógio do Ben. Sai fora, Vilgax. Ah, seu maldito insolente. Você não vai acabar com meus planos. Cara. Boa. Ai. Calma, Ben. Calma, Ben. Calma, calma. Eu só quero conversar. Só quero conversar. Beleza. Seu militante descarregou. Cara, eu não quero te atacar. Eu venho em paz. Crazy, eu sei que você é uma pessoa boa. Então, por favor, vá pra longe. É a única maneira de você se salvar. Eu não consigo me controlar. Eu prometi que eu ia te ajudar, cara. Então pode ter a certeza que eu vou ajudar você. Ah, não. Não me diga que ele virou o Alien X. Desculpe, Ben. Mas pra acabar com isso, eu vou ter que usar ele. Atômico X. Desculpa, Ben. Eu preciso descarregar o seu Omnitrix, cara. Ai, nossa. Que isso, mano. O Omnitrix é bizarro de forte. Toma. Toma. Tá. Eu tenho que lutar com você até seu Omnitrix descarregar, né? Essa é a missão. Crazy, estou falando com você. Ben, pelo seu distintivo do encanador. Canse, canse ele. Até porque o Omnitrix dele tem pouca energia. Ainda mais usando o Alien X. Eu confio. Hoje é o dia de acabar com todo esse inferno que o Ben está vivendo. Beleza, cara. Eu vou conseguir fazer isso. Pelo Ben. Pela Gwen. Pelo Vomax. Por todo mundo. Pelo universo. Ah, eu vou acabar com você, Carnitrix. Toma, toma. Ben, você pode ser o Alien X primitivo. Mas eu sou o Atômico X. A fusão dos dois Aliens mais fortes do Omnitrix. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te derrotar. Boa, descarregou. Ben, escute, cara. Esse é o único jeito de eu tirar o Carnitrix de você. Então, por favor, me perdoe, cara. Mas agora vai ficar tudo bem. Tudo bem, garoto. Agora, finalmente, acabou. A história começa da forma que se lembra um garoto tão normal e um relógio na floresta. Mas esse mundo, Azimuth, não criou relógio pra paz. Achava sua raça muito superior a Zema. Ele, maldito, infeliz, criou relógio pra matar o nome ou de Carnitrix.